E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? É o seguinte, hoje, depois de muitos anos, eu vou abordar um assunto que é um tanto quanto espinhoso, que é imigração. Eu não sei se vocês já perceberam que a gente quase não fala de imigração desde que a gente criou o canal, a gente só falou aquela parte inicial da imigração que realmente era importante para explicar como é que a gente chegou aqui, qual era o processo, como que foi para a Cris, como que foi para a Júlia, inclusive para a Bela, mas hoje daí o assunto é ajustes que o Quebec está fazendo com relação à imigração de uma maneira geral. Então eu vou abordar os assuntos, eu vou tratar de algumas pautas, vou pegar aqui na colinha do meu computador, não ligue se eu olhar para o outro lado e vou pôr um vídeo também para vocês acompanharem a ministra da imigração do Quebec falando a respeito deste assunto. Então a pauta basicamente vai girar em cima da lei de proteção do francês. Sim, precisa ser feita uma lei de proteção ao francês porque o Canadá é um país bilíngue, tecnicamente falando se fala inglês em quase todas as províncias e francês no Quebec. Só que a lei diz que você deve ter os dois idiomas principalmente no atendimento ao público, em órgãos governamentais federais e se você estiver dentro do Quebec a primeira língua é o francês. Então existe hoje uma deterioração do francês em relação ao inglês, o inglês está tomando cada vez mais espaço dentro da província do Quebec e eles querem mudar a lei, que já existe, mas para deixar isso mais restritivo, principalmente com relação à imigração. Imigrantes que queiram viver no Quebec vão precisar falar francês. Isso é uma promessa de campanha, é uma promessa de campanha do primeiro-ministro que já está no segundo mandato. Então o primeiro mandato foi basicamente gerenciar a Covid, ele não fez muita coisa assim em relação à província, que já foi um baita de um trabalho e agora no segundo mandato ele quer efetivamente pôr em prática aquilo que ele prometeu na campanha. Existe uma disputa entre o governo federal e o governo provincial, que é como se fosse a disputa entre o governo estadual e o presidente, para determinar quantos imigrantes devem entrar na província. Imigração é de responsabilidade federal, mas como é a província que acolhe o imigrante, ela pode fazer algumas exigências. Então isso está dando muito impacto. E vocês vão ver a entrevista com a primeira ministra, foi muito interessante. Aconteceu hoje, no dia 26 dos... Aconteceu ontem, na verdade, no 25 de maio de 2023 e eu acredito que daqui a uns meses ela já vai estar sendo implantada. Então se você tem planos para imigrar para o Quebec, em específico, é bom ficar atento a essas informações. Beleza? Então bora lá! Então galera, vocês vão acompanhar aí no videozinho, eu vou passar o videozinho que a primeira ministra falando e vou citar alguns pontos conforme a faixa de tempo que passa no video. Esse video é de crédito da ICI Rádio Canadá, que é a empresa midiática aqui do Canadá, que tem uma filial no Quebec, que faz muito boas entrevistas. Já vou adiantando, eu tenho o hábito de sempre assistir um jornal, sempre ler o noticiário e etc. Afinal de contas eu estou vivendo aqui, eu preciso estar integrado a tudo que está acontecendo aqui. Agora, se você tem o hábito de ficar na rede globo e ficar totalmente alheio as coisas que acontecem aqui, isso aqui pode ser até uma novidade. Provavelmente você só vai saber desse tipo de notícia no Facebook, WhatsApp, Telegram e daí entra aquela coisa que é bem questionável, que é a qualidade da informação dessas fontes. Já avisei que vai dar merda isso! Vida e regra, como um bom ex-professor, beba na fonte. Não vá nessas mídias sociais que sempre tem informação distorcida. Mesmo que eu falar aqui, é só um guia geral. Se você quiser se aprofundar em cada assunto desse, vá beber na fonte. Espero que o vídeo ajude. Então vamos lá. Eu vou dar um play aqui que do zero minuto até os 37 segundos, ela fala sobre a quantidade de imigrantes que vão ser acolhidos aqui. Ana Frechette, bomsoir. Ana Frechette, bomsoir. Ana Frechette, bomsoir. Como são, porque as pessoas se lembram da campanha eleitoral, então como você explica esse changement, efetivamente? Você diz que a gente recebe menos, mas a gente vai se ocupar melhor. Aí você diz que, finalmente, a gente poderia ir até 60 mil. Então eu vou dar uma pausa aqui rapidinho. Aqui o repórter pergunta para a ministra, que se chama Christine Frechette. Por que que o Quebeque, que sempre bateu no pé que ele só pode acolher 50 mil imigrantes por ano, alongou essa lista para 60 mil imigrantes? Porque sempre o François alegou, o primeiro-ministro do Quebeque, falou, não, a gente não pode acolher mais que isso porque a nossa capacidade está no máximo. Então vamos continuar. Bem, c'est que, on change completamente les règles do jeu. Donc, a partir do momento que as regras do jeu são diferentes, é bem, c'est uma outra análise que pode ser menée. On fait en sorte que les gens que viendront s'établir de manière permanente ao Quebeque à travers un programme de migração econômica, parlerão français. Então vamos lá. Ela falou bem pausado, e eu vou traduzir isso pra vocês, porque infelizmente não é todo mundo que entende o que ela tá falando em francês. Se você quer imigrar e não tá entendendo, isso é um alerta vermelho pra você, você já deveria saber, pelo menos entender o que os políticos e os repórteres falam, porque eles falam muito pausado, sem expressões, muito claro. Então assim, alerta vermelho. Mas o que ela quer dizer? Basicamente, quem quiser imigrar pro Quebeque precisa falar francês. Ponto final. Isso inclui somente uma parte dos imigrantes que é o imigrante econômico que eles falam. O que é o imigrante econômico? É o meu caso, por exemplo, que uma empresa daqui precisa de um funcionário, vai num outro país e captura, faz recrutamento de pessoas pra vir trabalhar no Quebeque. Inicialmente de forma temporária, mas com o intuito de ficar. Então isso é imigração econômica. E daí tem uma segunda vertente de imigração, que é a imigração de investidores, que são pessoas que têm dinheiro, que querem trazer dinheiro aqui pra dentro do Quebeque, investindo dentro de um negócio, criando um negócio aqui dentro. Então essas, esses dois vertentes que ela quer trabalhar, que ela tá tratando. Não inclui a imigração de estudantes e trabalhadores temporários. Porque, tecnicamente falando, a imigração pra quem vem estudar é temporária. Ela não é com o intuito de ficar. Então quem vem fazer mestrado, doutorado ou pós-doutorado, pouco importa. Tecnicamente tem uma data de início e de fim. Não prorrogável. Ela é prorrogável, se você quiser. Aí você muda o teu status com o intuito de ficar na província. Mas o que ela tá falando desses 60 mil é somente imigração econômica e investidores. Ok? Vamos continuar. Agora a gente vai ao 1 minuto e 55 do vídeo. Vamos puxar aqui. Onde tem outro assunto bem importante pra gente tratar. É porque você tem os números aqui de 2022. Mas permita-me de compartilhar os números de 2018. Em 2018, nós estávamos em 72%. Então, você vê que cada ano, a gente acumulou um bação de pessoas que vinha se estabelecer de maneira permanente no Québec e que não precisava o francês. Então, é isso que queremos mudar. E quando a gente diz que tem que melhorar a situação do francês, todos os levios vão comptar. O que ela fala que é o seguinte, o número de imigrantes aumentou, assim que dominam o francês. Então, em 2018, havia só 72% das pessoas que entravam aqui no Québec com o domínio mínimo de francês, que eles chamam de intermediário. Seria equivalente ao B2 do TCF, do teste de connaissance de francês. Ok? Hoje, esse índice está alto, já está em 80 e poucos por cento, mas o objetivo deles é que seja mais de 95% de pessoas que emigram aqui para dentro do Québec tenham o domínio do francês. Porque, dentro das pesquisas deles, essa pequena fração de pessoas que vem para cá e não tem o menor domínio da língua, está degradando o francês. E eu tenho casos aqui práticos de pessoas que vieram com permissão de trabalho, tipo, uma empresa contratou eles lá no país de origem, eles desceram aqui e não falavam nada de francês. Nada, nada, não sabiam se representar, não sabiam nem no banco direito abrir conta, era um parto. E daí, pior, essas pessoas falam que sabem falar inglês. Meu Deus, o inglês deles é tão horrível quanto o francês. Não sabe. Então, assim, não fala. Chega aqui totalmente perdido. E eu entendo porque eles querem aumentar o nível de pessoas que falam francês entrando no Québec. Então, agora nós vamos aos dois minutos e quarenta e sete. Vamos lá. Aqui tem mais um assunto bem legal aqui para falar aqui. E isso é importante. Prenei, por exemplo, o Programme Investisseur. Esse é um dos três programas associados aos gente de ações. O Programme Investisseur, o Inventaire que nós havíamos, os gente que falavam francês nesse Inventaire, eles haviam 5%. Cinco. Então, olha que interessante. Outra vertente de imigrantes que eles estão querendo atacar, que é os imigrantes investidores, somente 5% fala francês. Então, assim, é realmente um risco para a língua. E eles querem atacar justamente essas pessoas. Lembrando que para você emigrar aqui como investidor, você precisa ter um budget lá, um valor mínimo de investimento, acho que um milhão de dólares, se eu não me engano, mais a grana para você se manter aqui. Então, assim, não é gente que falta dinheiro para poder fazer um curso de idioma. É simplesmente aproveitando uma brecha no sistema para entrar dentro de uma província onde você tem uma oportunidade fácil de entrar no Quebec, no Canadá, e sem falar francês. Então, é bizarro isso aí. Então, agora a gente vai no 3 minutos e 39 do vídeo para a gente falar mais um item bem legal, que é o nível de francês. Então, o nível de francês, o nível de francês, o nível de francês, o nível de francês, a um certo nível, seja a oral ou a oral e a escrita. E se as exigências não são encontradas, eles não vão ser selecionados. E o nível de francês vai depender do tipo de trabalho, por exemplo? Exatamente. Então, para os emplos altamente qualificados, que requeriam de diploma universitária, colégial, técnica ou encore secondaire professionnel, há um nível de francês de francês oral, nível 7, ou seja, o nível intermédiaire avançado. Há 12 niveis em todos. Para pessoas com competências mais manuais, isso é uma novidade muito interessante para os PME, é um nível de conhecimento do francês oral, o nível 5. Isso é o início do segmento intermédiaire. Isso vai ser muito interessante para os PME, porque muitos embaucham de trabalhadores estrangeiros temporais, queriam poderes guardar, mas eles não são selecionados, não são selecionados, não são selecionados. Então, o que ela disse na prática? É que cada tipo de imigrante vai ter um nível de conhecimento de francês necessário, segundo a sua profissão. Então, por exemplo, no meu caso, eu que sou um trabalhador da área de informática, que eu preciso me comunicar muito com pessoas, com gestores, dar suporte e etc., o meu nível de francês teria que ser o intermediário para avançado, que eles chamam de nível 7, de 0 a 12, na escala aqui do Quebec que eles usam, mas daria mais ou menos o B2 do TCF. Então, assim, não adianta vir com francês arroz e feijão, que não vai conseguir, não vai passar no teste. E esse teste tem que ser feito no país de origem, e daí você submete a prova dentro do teu dossiê, provando que você realmente fala francês. Agora, quando ela fala PME, que é Pequenas e Médias Empresas, isso vai ser uma grande, grande, grande melhoria na lei, porque assim eles vão diminuir a exigência do francês, porque são trabalhos manuais. Então, por exemplo, aqui na minha cidade precisa de muita gente que mexe com solda, que tenha uma experiência em solda e etc., essa pessoa não vai trabalhar com o público, ela vai trabalhar com a sua própria equipe. Então, ela pode começar com um nível mais baixo, mas não significa que ela não vai ter que estudar francês aqui para se integrar melhor, se ela quiser ficar aqui. Então, isso é um ponto bem importante que eles discutem aqui no texto, né? E essa pessoa que vem aqui para fazer trabalhos manuais seria nota A2 do TCF, mais ou menos. Então, o que que acontecia, assim, só para exemplificar? Essas pessoas que fazem trabalhos manuais não eram tão beneficiadas porque, assim, existia uma certa pontuação para ela entrar aqui que é baseada no teu tipo de trabalho. Então, não se acumulava pontos suficientes para poder justificar uma imigração dessa pessoa. agora não, se ela tem experiência na função. E se ela fala francês, já vai dar um peso enorme. Então, ela vai poder ser uma candidata ou um candidato forte a emigrar para cá. Então, vamos lá. Agora, nós vamos nos quatro minutos e quarenta e um que vai falar das pessoas que já estão aqui. O tema, inclusive, é manter os trabalhadores estrangeiros temporários, que são pessoas que vieram aqui para estudos ou para trabalhar temporários de curto tempo e quiserem ficar. Então, é importante o que você vem dizer. Eu vou te explicar. Eu vou te responder uma pergunta. Alguém que está já no Québec, que trabalha, que está aqui, invitado por uma empresa, por exemplo, que não fala francês, que não fala francês e que aprende o francês porque ele trabalha A pessoa que está trabalha no sentido, é que é a uma empresa que está trabalha no sentido. É que você diz que há uma vez que ela está trabalha no sentido, há uma empresa que está trabalha no sentido, porque há muito tempo de trabalho na área, porque há muitos casos documentados de pessoas que estavam trabalhando? Então aqui vamos fazer um comentário bem interessante. As pessoas que estão aqui vão ter um programa prioritario de francização. O que é isso? Eu não sei. Isso vai variar muito porque primeiro o governo vai liberar a verba e depois vai distribuir na cidade. As cidades vão criar mecanismos para que as pessoas, os trabalhadores, façam francização. Já existe isso, mas ele é meio deficitário no meu ponto de vista. Isso tem uma tendência grande a melhorar. Aí vem um adendo importante. Eles incluem os estudantes. E por que incluir os estudantes a exigência de falar francês? Porque atualmente, por exemplo, você quer vir fazer um mestrado ou um doutorado aqui no Quebec. Você não precisa falar francês. Pode submeter teu documento para a faculdade e tudo. Se eles aprovarem, você entra. Sem falar nada de francês. Então, assim, é bizarro isso porque todo o resto do Canadá, para você fazer um curso, seja num curso médio, técnico ou superior, mestrado, pós-doutorado, seja lá o que for, você precisa de uma nota mínima do IELTS, que é o teste de inglês. Agora vai ser o mesmo que o Quebec. Então vai acabar aquela folia do pessoal cowboy, né? Que a gente ama. Que vem para cá sem domínio do idioma e não consegue levar direito a sua situação. Tem dificuldade em aprender o idioma, daí tem dificuldade na integração. Cara, é um problema sério isso. Então isso vai acabar. Então esse é um ponto bem importante. Então eles vão atacar primeiro imigração econômica e investidores e logo na sequência quem já está aqui. E principalmente os estudantes que não têm o menor domínio do francês. O que acontece é que tem muitos guetos. Então daí as pessoas se prevalecem desses guetos para mandar para alguém que fale o idioma deles, mas que já domine o francês para fazer correção e etc. Submete o documento e está feito. Ou seja, a pessoa consegue se safar sem falar francês direito. Agora nós vamos para os oito minutos e 58 minutos. O caso de Montreal, que é um problema sério e é onde mais incomoda o governo atual com relação à proteção do francês. Quando os gente dizem que eles não se fazem servir em francês em Montréal ou ailleurs, são pessoas que fazem parte do grupo parapluí de uma imigração temporária. Então eles fazem parte do grupo parapluí de uma imigração temporária, ou seja estudante. Então, o que faz a melhor que eles fazem para melhor francês esses pessoas? Bem, de uma parte, é importante dizer que cerca de 60% dos temporários falam francês. Então não é como se fossemos na casa do primeiro. Bom, então vamos comentar essa parte do vídeo aqui que é muito importante. Na província inteira, essas pessoas que eu falei para vocês que vêm para cá estudar, somente 60% falam francês. E o repórter, ele trata de uma situação que é bem incômoda aqui, que são esses estudantes que vão trabalhar, que vão atender público e etc, que não falam francês e vão atender, por exemplo, uma pessoa sempre em inglês. Isso é contra a lei. Não pode. Nós chegamos até o absurdo aqui de uma notícia, não faz muito tempo, de um Quebecois que foi para os Estados Unidos, eu acho que foi para Miami, se não me engano. Eu não lembro exatamente, eu acho que foi para Flórida. Não lembro qual é o aeroporto. Quando ele estava voltando, isso é Air Canadá. Air Canadá é uma empresa que tem a obrigação de ter os dois idiomas falados, inglês e francês. Ela entrou no avião, ele tentou se comunicar com o pessoal em francês, ninguém falava francês. E nesse caso, a companhia tem a obrigação de arrumar alguém da tripulação que fala em francês para atender ele. Sabe o que eles fizeram? Botar ele para fora do voo. É, chegou a esse absurdo. Aí ele pegou o próximo voo, chegou aqui, fez uma denúncia no Ministério de Proteção da Língua e abriu uma... Entrou na justiça contra Air Canadá e vai ganhar. Porque não pode, isso não pode. Quem está no Quebec ou é atendido por uma empresa federal que atua no Quebec, precisa falar francês. E daí ela fala dos estudantes. Eu mesmo, particularmente, eu vou para Montreal, é um saco. Toda vez que eu peço alguma coisa em francês, o cara me responde em inglês. Ou às vezes não entende o que eu estou pedindo. Vá, vá dormir. O que você está fazendo aqui no Quebec? Vá para outra província. Não incomoda. Eu, quando eu vou para Ottawa, Ottawa sim, é bilíngue. E está dentro da província de Ontario, que não tem a obrigação de falar dois idiomas. Mas lá em qualquer canto que você vai, você vai ouvir muita gente falando inglês e vai ser atendido em francês normalmente. Então, eu acho espetacular. Então, para mim, cidade bilíngue, hoje, Ottawa e região. Não é Montreal. Montreal está cada vez mais em inglês e isso está preocupante. Agora, vamos aos dez minutos e vinte e cinco, que nós vamos falar sobre os comentários finais. Vamos lá. Mme Fréchette, quando M. Legault dizia que era um suicídio, etc., até a definição. é a questão de dizer que sim é melhor que a migração francophone. Você diz que não é possível. Você diz que é possível para mais é melhor que a migração francophone, ou que vai mudar de nature, de coneira geografia. Mas você diz que é possível, Não é possível. É muito bom de aliviar para a migração que a cond Republicia E estou fazendo tudo que o imprimo da vida de Portugal. fazer o fato de que o fato francês seja mais presente no nosso governo de imigrantes. E você tem o resultado desse trabalho hoje, com as medidas de mudança que a gente propõe. Mas precisamos fazer esse trabalho. Nós queremos engajar o fédério também em movimento. Vou fazer uma pausa aqui. Isso aqui é só um resumo de tudo isso que eu falei. Ela usa uma expressão, a gente vai retornar as pedras. Tipo, vai rever toda a situação para aumentar a quantidade de imigrantes que podem entrar aqui no Québec. E agora ela faz uma reclamação ao governo federal que é realmente alarmante. Eu acho que é importante. Ele também controla uma parte dos avanços. Então, tem que fazer o fédério também, para que o fédério também faça o sien, para que mais pessoas que imigram no Québec sejam francophones. E eu penso particularmente aos estudantes estrangeiros, porque o fédério tem que serão discriminadas para os estudantes africanos e francophones. O taux de refus é realmente ainda muito elevado. E isso, isso põe um problemas importantes para os estudantes de ensinamento. Vocês vão ler esses estudantes africanos? Vocês vão ler ao Québec? Nós queremos eles para que eles venham estudar aqui, e, ainda mais, nós queremos eles para que eles restam também. Nós queremos eles como imigrantes permanentes. Então, a voz ideal para uma imigração permanente para eles seria o PEC diplômado. Nós precisamos de que esses pessoas venham, mas o fédério os refusam em muito grande. Obrigada. Bom, então, só para concluir, a reclamação que ela faz é a seguinte. Toda vez que você vai fazer um processo de imigração para estudantes, você primeiro contacta a universidade daqui do Québec, ela vai aprovar você, daí você vai enviar todo o teu dossier para o Québec, província, que vai olhar seu dossier, vai aprovar e vai te emitir um CAC, que é o Certificado de Aceitação do Québec, o Certificado de Aceitação do Québec. Depois disso, vai para a Esfera Federal, que é a federal que controla as fronteiras. E quando chega na federal, Messier Trudeau e sua equipe estão recusando em massa os estudantes, principalmente africanos. E sabe o que é mais bizarro de tudo isso? É que a maioria dos estudantes africanos que desejam vir para o Québec, eles dominam o francês porque são colônias ou ex-colônias francesas. Então, olha o absurdo que o federal está fazendo. Ela chama isso de discriminatório e ela tem razão, tanto que uma universidade daqui do Québec, de uma cidade chamada Rimouski, que a gente já passeou aí no canal, entrou com um processo na alta corte federal questionando por que o governo federal está recusando esses estudantes que falam francês e que são importantes para a economia quebecois. Então, olha o absurdo que a gente está vivendo. Então, assim, são duas, uma mão não fala com a outra. Aí o que acontece? Essas pessoas já estão prontas, falam francês, têm interesse em ficar aqui. Quando chegam na esfera federal, o governo federal nega o visto deles ou a permissão de entrada, dizendo que não existe provas que você vai retornar para o seu país de origem. Você está maluco, cara? Essas pessoas querem, justamente, vir para cá, trazer dinheiro para a província porque elas pagam o estudo muito mais caro do que um residente, um nativo daqui, querem ficar aqui e o governo está falando que você não tem meios para voltar para o seu país de origem. Você está de brincadeira, né? O Trudeau está de sacanagem com a galera. Não! 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 Mas enfim, infelizmente o vídeo ficou longo, mas é importante. E agora vou dar as minhas conclusões que são mais opiniões próprias ao assunto. Bom, então, primeiro de tudo, eu acho que a medida é válida, mas ela tem que ser bem feita porque senão, realmente, você gera uma discriminação. Eu acho que a pessoa que não quer falar francês e que não tenha o inglês como origem do idioma... Então, por exemplo, se alguém nasce em Alberta e fala inglês, vem para cá porque deve e não quer falar francês, está tudo certo, porque essa pessoa tem o direito de só falar o inglês. Agora, uma pessoa de fora, imigrante, vir para cá e não querer falar francês vai se sentir discriminado, mas não é discriminação. É uma lei de proteção ao idioma. O idioma é a coisa mais importante dentro de uma cultura para você preservá-lo. Isso tem que ficar claro. Um outro ponto que é muito importante, que eu já até comentei antes, se você não quer falar francês, fala para outra província. Tem outras oito, nove, dez províncias que estão aceitando imigrantes que não precisam falar francês. Não fique aqui incomodando. Vai procurar para a turma. E isso aí vai dar muito ponto para a manga, vai dar muita discussão. Eu, como eu já falei isso antes em outro vídeo, eu não amo francês. Eu amo o meu idioma, o português. O que eu falo todo dia aqui em casa, com a minha família, quando eu encontro meus amigos. Mas eu entendo muito a importância do francês. Eu estudo francês diariamente. A Cris ainda faz aula de francês. Há cinco anos aqui, está fazendo porque sempre precisa aprender alguma coisa mais avançada. Precisa redigir um texto rápido, de maneira clara. A Júlia também faz algumas aulas de reforço de francês. Porque ela já foi alfabetizada em português. Então dá um pouquinho de conflito. Mas a gente tem o maior respeito por isso. Então acho que isso é importante. Ter respeito. É isso aí galera. Espero que tenham gostado desse vídeo. E a gente se vê numa próxima. Até mais.